Bem-vindo, bem-vinda ao canal do NUPEC, o Núcleo de Pesquisas em Quadrinhos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, o canal que quer saber tudo sobre quadrinhos na academia. Eu sou o Bruno Feitosa e hoje temos a presença daquele que é um dos grandes impulsionadores dos estudos acadêmicos sobre quadrinhos, Vitor Calari. Antes de prosseguir, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar aquele like e compartilhar com seus amigos, para que o algoritmo do YouTube entenda que estamos fazendo um bom trabalho sobre a divulgação dos quadrinhos na universidade. Vitor Calari é doutorando em História Social na Universidade de São Paulo, a USP, mestre em História pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, área de concentração em História e Historiografia, coordenador pedagógico do Ensino Superior e na Educação Básica e Ensino Médio, professor do curso de História do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, FMU, lecionou também nos cursos de Pedagogia e Serviço Social, tem experiência na área de História, com ênfase em História Contemporânea, fontes de linguagem na pesquisa em História, histórias em quadrinhos, historiografia e teoria. Bom dia, primeiramente, Vitor, quero agradecer por você ter aceitado o nosso convite em participar aqui com a gente nessa entrevista, é muito bom ter pessoas como você aqui no nosso canal, que impulsionam os estudos acadêmicos na área de quadrinhos. E, Vitor, para os nossos espectadores, você lembra qual foi a sua primeira HQ e qual a sua favorita? Mata essa curiosidade para a gente poder começar o nosso bate-papo. Bruno, essa é uma pergunta difícil, né? Não sei se todo mundo sabe, mas eu sou irmão de um dos grandes colecionadores de quadrinhos desse país, que é dono de uma editora também, o Pipoca e Nankin. Então, desde que eu me entendo por gente, tem quadrinho na minha casa, né? Eu, de verdade, não consigo me lembrar qual foi o primeiro quadrinho que eu li, mas houve um momento ali dos anos 90 que várias histórias que vinham sendo publicadas eu comecei a acompanhar e foram marcando um pouquinho a minha trajetória de adolescente, né? Então, quem tem mais ou menos aí entre 35 e 40 anos, provavelmente vai saber as leituras que eu estou falando. Então, houve uma... tem uma história dos X-Men que o Wolverine acaba crucificado e aquela imagem dele crucificado, não numa cruz, mas num X dos X-Men, para mim foi muito marcante na época. A primeira edição da revista do Wolverine, número 1, com uma capa vermelha metalizada também, foi muito emblemática. Ele era o meu personagem favorito quando eu era adolescente. A saga dos X-Men com a ninhada também me marcou muito. Outra que acho que foi também muito marcante na época foi A Queda do Morcego, e essa foi uma saga que eu acompanhei do início ao fim, como leitor adolescente. E eu também lia muito as revistas do Conan, que é um dos personagens preferidos do meu irmão, então estava sempre à disposição. São algumas, assim, não sei se eu consigo chegar na primeira ou aquela que mais me impactou, mas quando eu olho em retrospecto para a minha infância e começo da adolescência, essas são as que me vêm à mente. Tem, assim, alguns quadrinhos que você olha, assim, você faz a leitura visual, né, você faz a leitura ali, uma leitura semiótica dos quadrinhos, depois você vai para os baunzinhos de fala e tal, mas, assim, algumas imagens impactam a gente, né, nas histórias em quadrinhos. Tem uma história em quadrinhos também que eu gosto demais, que é a do Thor, que é aquela Vikings, que é escrita por Grafiennes, ele dá uma marretada na cabeça, assim, do zumbi lá Vikings, que ele voa, cara, para o espaço, né, assim, aí tem a sequência, né, das sarjetas, da metalinguagem, e ali deixa, fica marcado a gente, né, que você tenta lembrar, na hora, na minha mente vem essa, esse quadrinho. Bom, Vitor, é, assim, a gente sabe que você trabalha um pouco com a Segunda Guerra em cima dos quadrinhos, né, para iniciar a nossa conversa, gostaria de fazer já uma pergunta, já meio que engatando aí nessa perspectiva, lá em Guerra Civil, no filme da Marvel, né, Qual que é a relação de política que o filme apresenta para o telespectador? Eu estou pesquisando agora, Bruno, no doutorado, temáticas relacionadas à Segunda Guerra Mundial, mas a minha pesquisa de mestrado, ela foi em torno da série Guerra Civil nos quadrinhos. Então, eu fiz uma pesquisa que procurava entender de que forma que essas histórias da série Guerra Civil, do Mark Miller, elas mostravam uma espécie de posicionamento político que a editora Marvel Comics estava adotando no pós-11 de setembro. Então, eu procuro contextualizar, colocar ela no momento em que ela foi produzida, e fazer uma análise de que maneira a narrativa gráfica, os elementos semióticos e da própria linguagem dos quadrinhos contribuem para que a gente consiga identificar ali um posicionamento político da Marvel em relação, principalmente, às políticas que vinham sendo adotadas pelo governo do George W. Bush no pós-11 de setembro. E bem na época em que eu comecei a fazer o mestrado, eu nem imaginava que essa série pudesse virar filme. Então, eu entrei no mestrado, se não me engano, em 2013 ou 2014, e logo depois veio o anúncio do Batman vs Superman, da DC, e logo na sequência a Marvel, então, anunciou que faria a adaptação do Guerra Civil para o cinema. E, pô, aí casou, porque o filme foi lançado justamente no ano em que eu defendi a minha dissertação e ela virou livre, foi publicada. Eu acho que o filme, ele faz uma boa adaptação, eu acho um bom filme da Marvel, do MCU, eu acho um baita filme. Ele não dá conta de todas as nuances que estão nos quadrinhos, porque, afinal, os quadrinhos trabalhavam com um repertório de conhecimento prévio, que era muito maior para o seu leitor, um número infinitamente superior de personagens participaram da série nos quadrinhos, enquanto que no cinema a gente tinha ali pouquíssimos personagens ainda tendo sido apresentados para o público. Mas acho que, em termos de representação política, ele coloca a discussão de qual é o papel do governo. Ele vem na esteira do Capitão América, o Soldado Invernal, que mostra a corrupção possível dentro da SHIELD, e no Guerra Civil eles vão desenvolver isso pensando de que forma que os super-heróis podem ou não podem ser controlados pelos seus governos. Isso está, para nós que estudamos quadrinhos, e acho que para muitos fãs, isso está na essência de pensar seriamente esses personagens que nós gostamos tanto, porque eles agem sempre à margem da lei. Então são situações interessantes para a gente pensar. Eu não sei se faz alusão também, mas o primeiro filme dos Vingadores tem um ataque alienígena ali, o Loki tentando conquistar a Terra, e pode-se citar que ali naquela presença dos Vingadores há uma alusão também, um atentado 11 de setembro, porque tem muita destruição, muitos destroços. Tem um artigo que eu li recentemente, e aí a moça lá, que estava escrevendo, ela relata isso. E eu fiquei pensando, eu falei, eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. E aí ela mostra a imagem dos destroços 11 de setembro, e aí ela mostra uma outra imagem do filme, onde tem os destroços também. E é mais ou menos quase na mesma... Não é na mesma época, mas ela tenta fazer uma relação com esses dois perigos. Você acha que também há essa relação nesse filme? Acho que sim. Na série Guerra Civil, a série começa com um grupo de super-heróis adolescentes tentando prender lá alguns super-vilões, e aí o Nitro, que é um super-vilão, usa o poder dele e explode lá uma quantidade X de quarteirões e uma escola. E nos quadrinhos, essa é a grande metáfora para o atentado terrorista do 11 de setembro. No universo cinematográfico da Marvel, eles vão usar como referência mais o Vingadores Guerra de Ultron, e aquilo que vai acontecer em Secovia, que depois vai se tornar o Tratado de Secovia, do que propriamente o Vingadores 1, com a invasão alienígena. Mas nos dois casos, esses dois grandes eventos servem aí para a gente pensar como uma metáfora ou uma analogia para o 11 de setembro. Ô, Vitor, e as histórias em quadrinhos de super-heróis, elas sempre trazem temas relacionados à política? Não. Elas não sempre vão trazer temas relacionados à política. Eu gosto muito de uma frase que eu encontrei numa entrevista do Mark Miller durante a minha pesquisa, quando perguntado, ele foi perguntado diretamente se a Guerra Civil, e principalmente o conflito entre o Capitão América e o Homem de Ferro, seria uma metáfora para a divisão política dos Estados Unidos entre democratas e republicanos, e no pós-11 de setembro. E a resposta do Mark Miller foi fantástica. Ele diz assim, Não. Guerra Civil é uma série sobre super-heróis lutando entre si. Agora, quanto mais repertório o leitor tiver, mais camadas ele consegue encontrar na história. Então, para nós que trabalhamos com pesquisa, em especial na área de história, você pode encontrar histórias que não tratam diretamente sobre política, mas você consegue perceber como o tempo em que ela foi produzida se manifesta naquelas páginas. Não existe ali na série Guerra Civil, só para continuar no mesmo exemplo, nenhuma alusão direta ao 11 de setembro ou ao presidente George W. Bush naquela época. Eles estão todos em um universo de ficção, mas para o leitor, para o pesquisador que possui um repertório, ele posiciona essa HQ sempre no momento em que ela foi produzida para entender aquilo que motiva ou aquilo que inspira os artistas na hora em que eles vão elaborar o seu roteiro, na hora em que eles vão elaborar a sua arte. Você falando assim, eu estava pensando, por exemplo, as histórias em quadrinhos da década de 60. Vamos supor, se o cara pegar para ler uma história em quadrinhos da década de 60, seja de qualquer personagem da Marvel, ele vai conseguir fazer essa alusão à política. Porque é igual eu estou falando, é repertório. Por exemplo, eu estudo o personagem em Thor e quando ele surge lá na década de 60, as primeiras histórias dele são relacionadas à Guerra Fria. Tem um, acho que é o Thor versus o Executor, se eu não me engano, o doutor Donald Blake está indo para Cuba fazer um trabalho voluntário, acho que é Cuba mesmo, fazer um trabalho voluntário, e ali ele é interceptado por aviões comunistas. E aí ele se transforma no Thor, vai lá e salva todo mundo e tudo mais. E aí, na época, às vezes, quando você lê, você não faz tanto essa alusão, mas depois, com o passar do tempo, você faz a retomada da história e você vê, que às vezes nem, igual você falou, o autor nem quis fazer isso daí, mas aí com o seu repertório você faz essas interpretações. E aí fazendo essas interpretações, Vitor, qual que é a representação da Segunda Guerra Mundial dentro dos quadrinhos? Essa é muito bacana porque ela dá para a gente diversas temporalidades possíveis para a gente pensar. Eu tenho um texto que está para ser publicado ainda esse ano que diz o seguinte, a Segunda Guerra Mundial, essa é uma hipótese minha, a Segunda Guerra Mundial está intrinsecamente ligada aos quadrinhos. E eu digo principalmente ao gênero de super-heróis, que é o que vai impulsionar os quadrinhos no século XX. Porque durante a Segunda Guerra Mundial, os quadrinhos de super-heróis que a maior parte de nós conhece, ganham uma popularidade imensa com 500 mil, um milhão de exemplares sendo vendidos todos os meses. A gente sabe lá as histórias do super-homem, do Tocha Humana, do Namor e principalmente a imagem clássica do Capitão América dando um soco no Hitler ajudam a gente a pensar essa relação lá nos anos 40. E depois, quando os quadrinhos estão passando por um momento que eu diria assim, de baixa, vem o Maus em 86 para retomar a temática da Segunda Guerra Mundial e definitivamente transformar os quadrinhos em manifestação artística. Então, eu brinco que a temática da Segunda Guerra Mundial está diretamente vinculada às histórias em quadrinhos. Seja pelo desenvolvimento do gênero de super-heróis na década de 40, seja depois pela consagração da linguagem dos quadrinhos de 86 com o Watchmen, com o Cavaleiro das Trevas, mas principalmente com o Maus que mais tarde ganhou o prêmio Pulitzer. E aí, pensar esse discurso político, essas representações políticas na Segunda Guerra Mundial é interessantíssimo, porque em diferentes momentos esse discurso ou essas representações da Segunda Guerra Mundial vão se modificar. Então, nos anos 40, você tem um discurso muito patriótico, propagandístico mesmo. As próprias páginas dos quadrinhos, para além dos desenhos, elas estão carregadas dessa propaganda. Então, você tem lá os advertisements, os anúncios dizendo, convocando o pessoal a participar do esforço de guerra, compre selos, faça economia de papel. Então, misturados ali dentro das páginas dos quadrinhos, isso acaba aparecendo. E quando a gente passa dos anos 70 para frente, em especial ali nos anos 80, a experiência dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial meio que dificulta ou não autoriza mais essa representação que glorifique a guerra. E aí, nós temos uma outra forma de se representar a Segunda Guerra, que é pela perspectiva do trauma, que é pela perspectiva da tragédia, da violência, e aí histórias como Maus e outras acabam surgindo. Mas quando a gente olha especificamente lá para os anos 40, a gente consegue perceber, por exemplo, sobre como os quadrinhos foram utilizados como uma máquina de propaganda e construção de um imaginário acerca de quem eram os inimigos. Observar a cronologia das publicações, as primeiras histórias desses personagens que eu mencionei anteriormente, o grande adversário, o grande inimigo é o Hitler, é a Alemanha nazista, até o momento em que acontece o ataque a Pearl Harbor. E aí, o Japão passa a figurar como uma grande ameaça dentro das histórias em quadrinhos e os super-heróis começam a lutar com esses personagens japoneses. a forma caricaturada com que os vilões são desenhados, os estereótipos que são reforçados, tudo isso faz parte de um conjunto de representações políticas que a gente consegue identificar nas histórias em quadrinhos. Na década de 50, 60, houve a censura aos quadrinhos. Esses quadrinhos que retratavam a Segunda Guerra Mundial, essa política, eles trofreram essa censura também? Ou não? Os caras partiam mais para o lado dos super-heróis e deixavam essas de lado? O processo de censura, Bruno, ele está mais relacionado, normalmente a gente esquece, mas tem um gap ali que vai do final da Segunda Guerra Mundial de 45 até o início dos anos 50 em que existe uma espécie de declínio dos super-heróis. quando eu falo declínio eu estou falando em termos de venda, os quadrinhos deixaram de vender lá um milhão de exemplares, a quantidade de títulos diminuiu bastante e começa a se destacar no período de 45 até os anos 50 as histórias de terror. Essas histórias de terror é que vão impulsionar o processo de censura e aí depois essa censura chega aos quadrinhos de super-heróis. Mas o primeiro grande incômodo na sociedade estadunidense era a violência explícita dessas HQs de terror. Então, pessoas mortas na capa, braços decepados, sangue para todo lado, mulheres nuas, isso é o que vai gerar esse primeiro incômodo e aí a partir dos anos 50 as outras teorias lá que a gente normalmente sintetiza no trabalho do Vertran, a ideia lá de homossexualismo, comunismo nas histórias em quadrinhos, aí ela começa a ganhar fôlego nos super-heróis. Entendido. Ô, Vitor, e como que os personagens das histórias em quadrinhos eram representados na Segunda Guerra Mundial? Existia, Bruno. aí uma necessidade de exaltar essa figura. E ela é uma representação que ela é muito ambígua. E talvez isso faça com que estudar os quadrinhos desse período seja algo tão interessante. Porque o Capitão América, só para pegar aí talvez o mais emblemático, ele, se a gente parar para pensar bem, o Capitão América ele é uma enorme alusão aquilo que a Alemanha nazista queria fazer. Quando a gente para e pensa que existia uma questão étnica, de uma raça superior vinculada à noção de germanismo, de alienismo para a Alemanha nazista, é difícil a gente não olhar para o Capitão América nessa perspectiva, porque ele passa por um melhoramento genético, então o soro do super soldado transforma ele de um menino franzino para um super soldado forte, ele é loiro, ele tem os olhos claros, então ele é uma personificação imagética dos ideais que a Alemanha queria implementar durante a Segunda Guerra Mundial. e aí querendo ou não ele veste a bandeira dos Estados Unidos e se torna um ícone do combate ao nazismo, então essas contradições são muito interessantes. Eu diria que os personagens, a representação desses heróis, ela está sendo construída e consolidada, então os valores de democracia, os valores de liberdade são aquilo que acabam caracterizando esses personagens, ainda que parte do que hoje seria chamado de politicamente correto, nem sempre esteja presente nesses personagens. Além de outros títulos, tá Bruno? Eu tenho procurado destacar que existiam centenas e centenas de outras histórias que normalmente os pesquisadores não olham, mas que também trabalharam para a construção desse imaginário sobre a Segunda Guerra Mundial, Crazy Animal, Funny Animals, Ideal Avengers e mais um monte de outras histórias. Tem uma revista agora que me foge o nome, Bruno, mas que tinha um coelho que era um super-herói lá. A primeira vez que eu vi ela me lembrou muito, eu sou de uma geração um pouquinho mais velha que você, de um desenho que tinha, passava no SBT nos anos 90 que era o Super Mouse, que era um ratinho lá que depois ficava forte, usava uma capa. Quando eu olho para esse coelho, me lembra muito o Super Mouse. Então, não só nos super-heróis esteve esse discurso político e essa ideologia de liberdade, democracia e combate à Alemanha nazista, mas em outros títulos que praticamente nós desconhecemos hoje. E aí os quadrinhos fazem essa relação, né? E vale a pena lembrar que não só o Capitão América também ele faz essa representação, como você citou, tem outros personagens que fazem essa relação também, né? Com a Segunda Guerra Mundial. Você poderia citar algum outro personagem mais ou menos parecido com o Capitão América que faz essa relação ou não tem algum outro personagem? Para a gente fugir um pouquinho do... Podemos pensar, por exemplo, do Soldado Invernal. hoje, por conta do filme e da série, ele está em alta. Mas ele surge junto com o Capitão América na década de 40 e houve um momento em que ele chegou inclusive a ter uma equipe própria. Lá nos anos 40, se não me engano, oito ou dezesseis edições foram publicadas. Os Jovens Aliados era o nome dessa equipe que reunia vários dessas crianças, desses adolescentes que ajudavam os super-heróis na época. Eles formaram uma equipe de jovens aliados que não teve um futuro muito promissor. Mas eu diria que as histórias estão sempre dialogando com esse tempo. A mitologia judaico-cristã na figura do super-homem, o justiceiro na Segunda Guerra Mundial, você mencionou o Thor durante a Guerra Fria. A gente podia pensar ainda no Hulk, no Quarteto Fantástico. Todos eles vão ganhar os seus poderes em contextos relacionados à Guerra Fria. Então, só aí algumas ideias para a gente pensar. Dá para a gente passar a manhã inteira ouvindo você falar sobre quadrinhos. É muito bom, cara. Esse bate-papo está muito empolgante, mas infelizmente, seu tempo é curto, a gente entende. E para encerrar o nosso bate-papo, Vitor, eu gostaria de fazer uma última pergunta para você. Você acha que as HQs fazem relação com o mundo real? Sem sombra de dúvida. Talvez se elas não fizessem, eu não tivesse mestrado e doutorado para pesquisar. O que eu acho que muitas vezes a gente precisa tomar cuidado quando faz pesquisa com quadrinhos, é o seguinte, nem toda HQ precisa fazer explicitamente uma relação ao mundo real. Então, a gente precisa olhar sempre para o momento em que ela foi produzida, entender e conseguir enxergar nas entrelinhas o dito e o não dito. E talvez o maior cuidado que o pesquisador de quadrinhos precise ter. Não pode projetar conhecimentos prévios nos documentos. Então, não é porque eu sei que existe uma influência da Guerra Fria ou da Segunda Guerra Mundial em um determinado personagem que eu devo ler aquele documento olhando única e exclusivamente para os elementos da Guerra Fria. Porque senão eu vou perder uma enorme variedade de possibilidades de leitura e análise focando única e exclusivamente naquilo que eu já sei previamente. Então, o meu recado para quem quer pesquisar a história é sim toda e qualquer HQ dialoga com o mundo real de forma mais explícita de forma menos explícita. Eu particularmente acho que as HQs que fazem isso de forma menos explícita são mais interessantes. Quando a gente consegue ler ela nas entrelinhas quando a gente consegue ler o não dito quando a gente consegue buscar ali na simbologia de uma determinada imagem de um determinado quadro aquilo que não foi escancarado aos nossos olhos. Mas acho que temos centenas e centenas um universo de possibilidades para estudar o mundo real a partir das histórias em quadrinhos. E é bacana isso que você falou Vitor porque vamos supor às vezes o cara pega lá um personagem super herói aí ele fala assim nossa vai encontrar guerra aqui vai encontrar política aqui vai nesse viés já e aí às vezes não supera as expectativas dele naquela revista né então assim é importante ele fazer a leitura primeiro do personagem entender o contexto em que o personagem foi vamos dizer assim foi colocado né por exemplo você pega os personagens da Marvel todos os personagens eles são antigos ele surge na década de 60 na década de 50 tenta olhar o lado do personagem depois você vai fazer essa outra leitura uma outra leitura para ver se encontra esses traços não é isso? É isso eu vou te dar um exemplo de um eu estou preparando um material aí para um curso que eu começo a ministrar na próxima semana e vasculhando essas revistas da década de 40 a temática é efetivamente as representações da segunda guerra mundial mas eu encontrei por exemplo numa página algo que era muito comum nos quadrinhos até os anos 80 começo dos anos 90 você tinha a sessão de carta para os leitores você tinha uma parte editorial que era muito bacana e aí eu encontrei um concurso que foi realizado entre os leitores daquela revista e premiava lá com alguns dólares esses leitores eu inclusive vou mostrar isso no curso e o nome dos vencedores do concurso me chamou a atenção porque você tem o mesmo número de mulheres e homens então principalmente para nós hoje que vivemos essa cultura dos padrinhos vou ampliar aí para uma cultura geek que é bastante misógina que é muito ofensiva às mulheres pensar que nos anos 40 talvez a gente tivesse ali ainda um equilíbrio de leitores homens e mulheres isso me chamou muito a atenção e aí é óbvio eu não consigo dizer se aqueles são os leitores de quadrinhos mesmo ou se são as suas mães os seus pais que mandaram a informação para a editora e tiveram os nomes publicados mas o que é importante aqui é que ali tem um indício de uma outra informação dentro daquele documento que não é só sobre a representação da Segunda Guerra Mundial então o que eu quero dizer é a gente precisa olhar para a revista como um todo e com toda a potência que ela nos oferece todos os elementos que compõem a revista são importantes para um pesquisador Vitor então muito obrigado deixa aí o microfone aberto para você dar as suas considerações finais e sempre que você quiser falar sobre o seu trabalho de histórias em quadrinhos você quiser divulgar algum trabalho seu sinta-se à vontade para falar aqui com a gente do NUPEC a gente sempre está de portas abertas aí para você tá bom? Bruno quero agradecer o convite parabenizar você e o pessoal do NUPEC pelo trabalho que vocês estão fazendo de divulgação do trabalho acadêmico do trabalho sério com as histórias em quadrinhos de verdade admiro demais o trabalho de vocês quando você fez o contato comigo eu falei assim poxa eu já queria ter entrado em contato com vocês há muito mais tempo então fiquei muito agradecido mesmo e pode deixar com certeza a gente volta para conversar um pouquinho mais bom pessoal esperamos que você tenha gostado dessa entrevista sobre quadrinhos da segunda guerra mundial aproveite para se inscrever no nosso canal e compartilhe esse conteúdo com seus amigos e amigas até a próxima e até a próxima